E aí galera, beleza? Eu estou aproveitando que o Felipe Neto fez o vídeo falando sobre Procresia E eu resolvi fazer um também em cima do dele Primeiramente porque eu já queria falar a esse respeito já faz um tempinho E segundo porque dá mais visualizações Como ele falou antes, eu peguei o título dele e coloquei aqui no começo Vai dar mais visualizações E sim, eu gosto de ter visualizações, óbvio Precisa de eu não ligar extremamente para visualizações Eu prefiro, eu tenho mais interesse para a ideia que eu quero passar daqui para visualização Mas se eu posso juntar o útil ao agradável, por que não? Beleza? Então vamos lá No vídeo ele fala a respeito de uma foto que fizeram a montagem de um vídeo dele de 2010 E coloca o vídeo dele hoje, né? Com o cabelo azul e tal E falam que ele é um hipócrita por causa disso Bom, vamos analisar o que é hipocrisia Segundo o dicionário, hipocrisia é Resumidamente É você sentir algo e fazer o contrário E você pensar algo e falar isso ao contrário Entendeu? Vamos dar um exemplo aqui Muitos... Vamos supor assim, um cara que tem um discurso conservador Mas no fundo ele é gay Entendeu? Ele faz um discurso contra os gays Sendo que ele é gay Entendeu? E ele sente um repúdio por ele ser gay E então logo ele começa a falar Isso é hipocrisia Beleza? Existe todo um problema sociológico por trás disso Mas isso seria a hipocrisia Entendeu? Então resumindo de novo É você sentir algo e fazer o contrário Você falar algo e fazer ao contrário Isso é hipocrisia Mas no dicionário é legal Porque isso dá a sensação de presente Entendeu? Por exemplo É você sentir algo e fazer algo Entendeu? Nunca é no passado Você sentia algo e faz algo agora ao contrário Entendeu? Não dá esse sentido de temporalidade Beleza? Então o que eu quero dizer com isso Você pegar um vídeo de 2010 E dizer que o Felipe Neto é hipócrita Só porque ele faz outra coisa em 2017 Sete anos depois É babaquice Principalmente quando o cara era um babaca E deixa de ser um babaca Entendeu? Por exemplo Eu queria falar a respeito disso Por quê? Porque eu já mudei de ideia muito no meu canal Entendeu? Eu já falei isso várias vezes Eu comecei criticando Não, na verdade eu comecei fazendo gameplays De jogos e aplicativos Depois eu comecei falando de mal de ateu Hoje em dia eu tenho muitos ateus amigos meus É... E eu não vejo problema disso Você mudar de ideia Entendeu? Eu vejo problema Por exemplo Se eu tivesse com um discurso Contra ateus aqui Falando que ateus não presta Ateus não sei o que lá Sei o que lá E eu ser amigo de ateus Entendeu? E conversar com ateus Isso seria hipocrisia Mas... E uma coisa também que eu queria falar É que tem um vídeo meu Que eu fiz Há muito... Mas isso provavelmente alguém ia falar Ah, mas você é um hipócrita Porque você falou isso e isso E agora você está falando outra coisa Entendeu? A ideia continua a mesma Mas eu não acredito que cristãos deveriam ser de esquerda E nem que são de esquerda Ou de direita também Entendeu? O cristão é cristão e pronto e acabou Ele não é de esquerda e nem de direita E hipocrisia Voltando mais uma vez Não é Você falar uma coisa hoje E falar outra coisa amanhã Porque se você mudou de ideia Isso não é hipocrisia Entendeu? É simplesmente mudar de ideia Hipocrisia é Você falar algo Continuar falando isso E fazer o contrário Ou sentir o contrário Entendeu? E continuar com o discurso Hipocrisia é da sensação de presente Você está no presente fazendo algo Ao contrário do que você pensa Vocês entenderam Beleza galera? Espero o vídeo rapidão aqui Espero que vocês tenham gostado Até a próxima Fui